O Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações Unidas anunciou o desembolso de 100 milhões de dólares norte-americanos para situações de resposta humanitária subfinanciadas em 10 países, incluindo Moçambique, que irá receber 7 milhões de dólares. Segundo o comunicado do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o valor inclui fundos para mitigação e resposta à violência baseada no gênero. De acordo com uma análise feita pelo Fundo das Nações Unidas para a População e Parceiros, as perturbações econômicas e físicas causadas pela pandemia da Covid-19 podem ter um impacto negativo nos direitos e saúde das mulheres e raparigas. Segundo a análise, em seis meses, as medidas de isolamento para a contenção da Covid-19 poderiam deixar 47 milhões de mulheres que vivem em países de baixo e médio rendimento incapazes de utilizar métodos contraceptivos, levando a uma previsão de mais de 7 milhões de gravidezes não intencionais. No mesmo período, o lockdown poderia resultar em mais de 31 milhões de casos de violência baseada no gênero. A Organização Mundial da Saúde e o Centro de Prevenção de Doenças de África lançaram na semana passada um comitê consultivo especializado para fornecer aconselhamento científico e apoio aos países sobre a segurança, eficácia e qualidade dos tratamentos com medicina tradicional para a Covid-19 em África. O Comitê Regional de Peritos em Medicina Tradicional da Covid-19, com 25 membros, apoiará os países nos esforços de colaboração para a realização de ensaios clínicos de medicamentos tradicionais em conformidade com as normas internacionais. Ao reunir conhecimentos especializados dentro do continente, o comitê também acelerará o ritmo e elevará os padrões de investigação clínica sobre novos tratamentos a partir de medicamentos tradicionais contra a Covid-19. Sabia que uma em cada quatro mulheres em Moçambique e uma em cada três mulheres nas províncias de norte do país não sabem ler e escrever? Estudos demonstram que o nível de escolaridade da mãe tem uma ligação direta com a saúde e nutrição da criança e reduz a chance da criança morrer, ficar doente ou desnutrida. As mães que completam mais anos na escola têm mais chances de ter um parto seguro no hospital e menos chances de faltar às vacinas ou tratamentos importantes. Vamos ajudar mais meninas a irem à escola para gerarem crianças que vão mudar o futuro do país. BEM 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 B